Ai que vontade, ai que vontade que eu tinha de ter um caramco joinha E morar na Vieira Socorro Copacabana Ai que vontade que eu tinha de ver minha linda ceitinha No toque de uma verdadeira dama De motocicleta, ronda e muita grana Só que motocicleta, ronda e muita grana É só de campo, um pregão de pras crianças Hoje me vem a lembrança, aquele desejo febril Aspirar puro, fresco a primaveril Abrir a janela ver o mar azul Pela turma me chamando de garota, zona sul Pela turma me chamando de garota, zona sul Ai que vontade que eu tenho de ser feliz E levar a minha vida do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Eu queria ser uma flor mais bela No jardim lá da favela Ao morar em frente ao mar Eu queria dar tudo de bom pra ela Por um trago na lapela E sair pra passear Depois pegando eu passo a vela e na vagar Tirando a mais onda do mar de galá E no marejão Depois pegando eu passo a vela e na vagar Tirando a mais onda do mar E no marejão Ai que vontade Ai que vontade que eu tinha de ter um caramba chorinha E bolada que eu passou com o papacabara Ai que vontade que eu tinha de ter minha linda pretinha E no poste de uma terra vira calma E botou-se e cantava o milho da grana E botou-se e cantava o milho da grana Caça de campo Complegado pras crianças Hoje me vê lembrança Aquele desejo sem brilho A respirar puro Fresco é primaveril Abrir a janela ver o mar azul É a turma me chamando de garota zona sul É a turma me chamando de garota zona sul Ai que vontade Eu tenho de ser feliz E levar a minha vida Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Eu queria Ser uma flor mais bela Do jardim lá da favela Ao morar em frente ao mar Eu queria Dar tudo de bom para ela Por um terno na latela E sair pra passear Depois pegar meu barco a velha e navegar Tirar onda nas ondas do mar E no marejão Depois pegar meu barco a velha e navegar Tirar onda nas ondas do mar E no marejão Depois pegar meu barco a velha e navegar Tirar onda nas ondas do mar E no marejão Depois pegar meu barco a velha e navegar